Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar das coisas boas, parece-nos que Alil e Sila vão se encontrar em breve no projeto Cranberry Sherbet porque de alguma forma, mesmo antes de Sila e Manette deixar o projeto, os comentários mostravam fotos de como Alil conheceu o diretor. Eles estavam esperando que eu deixasse o projeto Cranberry Sherbet, que é o projeto de confiança de Alil. Se estivermos ansiosos por isso, sempre gosto de como você comenta os fatos. Foi muito difícil ver a atriz aguentar tanto mas ela aguentava, precisava do pouco que lhe pagavam e desde os primeiros episódios via-se uma grande atriz e ela não gostava disso. Resolveram tudo com palavras bonitas e jantares românticos. Estou do lado de educar e tratar os jovens. Abusavam de mães e filhos e eu falava que o que se via era abuso, mas ninguém entendia e começaram a postar muita coisa feia. Parecia que nada pode ser dito sobre Alil, aqui esse abuso físico e moral é punido, mas na Turquia eu não sei. Alil cansou de ego, contei e vi que a família dele é humilde, aí riram da família Solá e dela. Mas agora peço a Deus que saia do mundo inteiro e possa ser livre e confiar novamente, seja Alpo ou outro homem. Eu a amei sinceramente. Alinda se lá nosso Deus nunca sairá de sua mão. Não nós te amamos, os valores são seus, você nunca mudou, sempre simples, honesto, humilde, continue, os frutos que Deus vai te dar são suficientes. A excelente reportagem, o que diz sobre o Sr. Botox é tudo verdade, a imprensa séria, responsável e credível tirou das suas reportagens sobre o Sr. Botox, nem se lembram dele porque foram os primeiros a saber de tudo o que encontraram fora. Ele fez isso com Solá, então outros canais sérios, responsáveis e credíveis também se juntaram a essa mídia séria quando ouviram os programas judiciais sobre o caso de julgamento Caramel contra Solá e então que Solá vencerá aos dois tribunais, terceiro e o último tribunal está faltando, mas como Caramel sabe que vai perder e terá que pagar Solá por difamação, calúnia e dano à pessoa de Solá, adiar o verdicto final. A partir daí aqueles jornalistas tiveram o cuidado de investigar tudo com respeito e Sia encontrou todas as evidências de todos o mal que Alil, Najmiev, Nanuka e Psilo Noznur fizeram, coloquei Alil Ibrahim em primeiro lugar. Porque ele foi o promotor e a ideia de tirar Solá da série, tudo segundo a mídia séria, responsável e credível e também o noticiário do show business turco, ou seja, não foi invenção de Sila, nem da imprensa séria. Deixo de fora a imprensa tabloide porque eles não têm credibilidade alguma, esse tipo de imprensa é paga para anunciar o Sr. Butox. Agora que a imagem é muito mais clara e real e que Solá supostamente está em um relacionamento amoroso com a Alpna Bruce, e o Sr. Butox está com a Nanuka, não vejo necessidade de continuar postando fotos da Sila com os perdedores. A Sila já fez um grande favor a si mesma deixando o Sr. Butox usar as fotos dela, espero que ela publique fotos a partir de agora sobre. Em seus relatórios de Sila com isso ninguém te agradece. Há muita negatividade em torno de Alil e Sila, eles já trabalham em projetos diferentes há um ano e todos vocês comentam sobre esse casal maravilhoso da série, graças a eles vocês viram o belo jogo entre esses caras talentosos, eles nos lembraram de o conto de fadas a bela e a fera, é se eles completaram perfeitamente, mas o que você pode fazer? As pessoas que decidiram ganhar mais dinheiro, inverteram o roteiro, se o roteiro original prometia, então não olharam para a continuação da terceira temporada de jeito nenhum e segundo os comentaristas não mais, esse esfregão já foi visto nos comentários, e suas roupas. Em geral, ela acha que roupas georgianas são um padrão, a seguir, desculpe, ela não é uma casa de moda famosa, ela é ninguém na Geórgia, ela decidiu conquistar os turcos, talvez alguém tenha mordiscado e Alil, um homem adulto, sabe o que está fazendo, se mudou de Sila, essa é a escolha dele, mas ele perdeu há muitas coisas, mas isso é o que ele decidiu, isso é o que ele decidiu. Concordamos com o comentarista, cada palavra que ele disse é muito verdade, Gakkiki com Nanuke degenera confiança, como disse Homer Jacu, o que vimos aqui, a terra trema quando eu falo, falo de Nanuke, Alil, eles puxam. No seu lugar viraram um bordel dos dois, a maioria dos atores saiu por causa da imoralidade de Nanuke, Osnur com Alil, todo o pessoal do Caramelo deveria ser demitido. O Poço de Cobras e Pessoas Imorais, Nanuke Alil não deve ser apreciada, são atrizes em termos imorais, destróem nossa confiança, essas prostitutas de rua se tornam um homem namoro mulheres divorciadas é pago na direção de seca sentamos somos velhos e confiamos. Um dois elas entram no nosso coração mas nos trazem uma mulher da rua que destruiu tudo que a Turquia deve cuidar. Acho que a verdade está no meio. O que o gerente de Sila fez? Em entrevista ao ar livre, eles disseram que Sila sabia de tudo desde o início. Alil havia comprado duas casas, uma para seus pais e os outra para morar com Sila e por isso não pôde deixar o show porque seu contrato havia vencido e ele devia as duas casas. Tudo o que nossa menina passou foi terrível e todos nós sofremos com ela e dói muito que Alil se veja se comportando assim, é uma decepção tremenda. Nós o amamos junto com Sila, todos nós nos apaixonamos por ele, mas ei, vamos apenas desejar o melhor da vida para eles e nunca passar pelo que nossa princesa passou. Ela se vendeu para cobras, Sila continua colhendo sucesso, nós te amamos muito nossa menina. Em geral, depois de todos os seus comentários, Najmia deveria ser expulsa da indústria cinematográfica em geral e filmar a série. Cativeiro, também trabalho mediocre, tudo é roubado, grande palavrão permite permissividade, bom, o que você pode fazer? Se tudo é verdade sobre Alil, então ele é uma minhoca e um escravo. Ele pode ser perdoado por suas intrigas femininas, porque ele cresceu e cresceu em um círculo de mulheres, então eles o ferraram, mas se você colocar a mão no coração, não acredita em uma palavra do que os comentaristas dizem, e porque você continua mostrando imagens das temporadas 1 e 2 em todos os comentários e 3 em todos. Nanooka é aparentemente tão bonita que não é vista abaixo. Para Alil, provavelmente é desagradável para ele ver tudo isso, ele não quer se rebaixar ao nível de comentarista de fofoca e faz a coisa certa, e se Nanooka tivesse talento teria feito sucesso na Geórgia, tem muito arte. Apaixonado. Veja como Alil é um ator malvado e astuto, escreveram que na série Alil não pode beijar, mas o soco já saiu da bolsa, pois Alil já estava com Nanooka desde o início da primeira temporada, ele já trabalhava com ela e viveu e agora ele pode ficar com Nanooka. Beija ela, abraça ela, tira a roupa e ela é casada porque você não tem vergonha na escola. Alil e Nanooka temporada 3 foi por novo o comportamento de Nanooka está fora do lugar como você pode se sujar como uma mulher casada, sem preocupando-se com o seu bom nome. Não consigo imaginar o que fizeram com Alil. Ele não para de falar mal de Alil. Quanto eles recebem por isso. Reste dizer que Nanooka está grávida e também dá à luz, e o Znurkula tem um filho e se apaixona. As mulheres casadas engravidam ou têm filhos e ele casou não sei quantos e não sei tantas coisas para ele por dinheiro. Pabre de Nanaconda e muitas outras atrocidades. Espero que as pessoas que escrevem toda essa porcaria façam o mesmo. Quem notou foram os fãs de Alil porque Sila já havia dado sinais de que não queria continuar na série, assim como fez nas outras séries em que trabalhou, saiu antes de terminar os papeios para contar mentiras. O vídeo é muito interessante, explica muito bem o que aconteceu com a Sila, a espinha dorsal da história do legado foi ser de alma transparente cheia de respeito e dignidade, que não foi valorizado pelos responsáveis. No entanto, foi apoiado pelo público, o público não perdoa, quem respeita será respeitado é um ditado do nosso país. Queridos amigos demonstrando amor a Alia Libra e a Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.